Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 20 escolas públicas foram alvos de casos de violência no Pará. Consumo de álcool aumentou por 40% no Brasil. Cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade. Uso frequente de dispositivos móveis está prejudicando a visão de crianças e adolescentes. Educação à distância cresce mais do que o ensino presencial. Pilates cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universos. E na entrevista de hoje vamos falar sobre alimentação. Hoje é quarta-feira, 23 de maio, o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre educação. Nos três primeiros meses deste ano, pelo menos 20 escolas públicas foram alvos de casos de violência aqui no Pará. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado, os registros mais frequentes são na Grande Belém. Lecionar aulas nas escolas públicas do Estado não está sendo tarefa fácil para os profissionais de educação. E para falar do assunto, representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Pará reuniram-se com parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado, com a finalidade de discutir medidas que possam cessar a insegurança nas escolas. Bem, nós fomos buscar na Assembleia Legislativa o apoio para uma CPI para que investigue e tenha um posicionamento da violência que está ocorrendo nas escolas. Que é muito grave isso, por conta que tem pessoas adoecendo, não existe mais segurança nem fora, nem dentro das escolas. Como o Legislativo é um poder de fiscalização, nós fomos cobrar dele que haja essa fiscalização e haja uma CPI em busca de resposta para a classe trabalhadora. A insegurança nas escolas está gerando transtornos psicológicos, tanto em professores quanto em alunos. Isso é muito complicado porque deixa a comunidade traumatizada, deixa professores traumatizados. Assim, nós temos relatos de professores que estão com síndrome do pânico, porque não estão tendo condições mais de trabalhar, chegar em uma sala de aula por conta que estão com medo de, a qualquer momento, ser invadida a escola e ter esses assaltos. Essa professora, que prefere não ser identificada, relata a situação de violência vivida na escola onde trabalha. Existe uma violência interna e tem uma violência externa. O que tem mais preocupado a gente é a violência externa ultimamente. Nós, quando chegamos no nosso local de trabalho, na nossa escola, nós ficamos apreensivos de sair dos nossos carros, de andar aqui pelo entorno da escola, porque está muito perigoso. E muitos de nós já sofremos assaltos, nossos carros foram arrombados, quebraram o vidro, pessoas adentraram dentro da nossa escola, porque a nossa segurança não é uma segurança armada. Então, adentraram na nossa escola, já assaltaram dentro da nossa escola. Então, nós vivemos numa insegurança total. Segundo o Sintep, somente no primeiro trimestre desse ano, cerca de 20 casos de violência foram registrados na capital e em outros municípios do estado. Precisamente, nós não temos, mas é mais de 20 roubos, não só na região metropolitana, mas como no estado todo. Nós temos relatos em Altamira, temos relatos em Paraupebas, temos relatos na maioria das cidades do interior, que está havendo violência também dentro da escola, assalto no entorno das escolas também. Existe essa violência que cada vez mais se expande. Os itens mais cobiçados pelos criminosos são celulares e computadores. Constantemente, eles levam os equipamentos das escolas, celulares dos professores, notebooks, equipamentos que era para ser fornecido pelo estado, mas não é, constantemente é do professor que está levando a sua ferramenta para ajudar no aprendizado dos alunos e eles estão sendo furtados nas escolas. Ou seja, o professor não tem condições nem de levar a sua ferramenta de trabalho para ajudar na melhoria dessa aula por conta desses assaltos. Os professores cobram medidas emergenciais de segurança para continuar trabalhando. políticas públicas para que isso diminua. Essas políticas públicas seriam de forma fóruns de discussões nas escolas, nas universidades, não só colocar policiamento na rua, mas sim buscar uma alternativa que envolva comunidade, que envolva pesquisadores da educação, que aponte outro caminho que não seja esse, de colocar policiais na rua, que isso a gente viu que não resolve nada. Até agora, o índice de violência está cada vez aumentando e se não se busca essa integração com a comunidade. A Polícia Civil promove em Soura e na Ilha do Marajó uma ação social alusiva ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual Infantil. Na ocasião, serão realizadas palestras sobre o tema e a emissão de documentos diversos, como carteiras de identidade, certidões de nascimento e carteira de trabalho, além de atendimentos de saúde, corte de cabelo e orientações jurídicas. Tudo de graça. A programação será realizada no Ginásio Municipal de Soura, sob a coordenação da Superintendência da Polícia Civil na região do Marajó Oriental e contará com as parcerias da Prefeitura do Município, Defensoria Pública, Secretaria de Segurança Pública do Estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Tribunal de Justiça do Estado, Comissão de Justiça e Paz da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O evento acontece no próximo dia 30, de 9 da manhã às 4 da tarde, em Soura, na Ilha do Marajó. E agora vamos falar sobre o consumo de álcool. O consumo de álcool aumentou 40% no Brasil. Consumir bebida alcoólica é um hábito cultural que pode tornar-se um vício com consequências graves. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o consumo de álcool no Brasil aumentou em mais de 40% em 10 anos e agora supera a média internacional. O uso excessivo da substância pode levar ao alcoolismo, dependência que causa danos pessoais e familiares. O uso abusivo do álcool tem prejuízos em todas as esferas sociais, físicas, psíquicas. Cada vez mais a sociedade conduz a esse uso, o que prejudica não só ele, como todas as pessoas que o cercam. Em termos de a família, tem sofrimento psíquico também em relação a isso. No trabalho dessa pessoa, certamente isso vai incidir em todas as esferas da vida dele. Essa estudante, que prefere não se identificar, teve o problema na família. Não era todo dia que ele bebia. Como já te disse, eu achava que o alcoolismo, o alcoólatra era a pessoa que bebia todo dia. E eu achava que não era o problema dele. Mas era, porque chegava o final de semana, ele bebia muito, bebia até passar mal. E ele já tinha um comportamento muito agressivo, então ficava pior ainda o comportamento dele. Então a gente começou a se afastar dele. É muito triste a situação, ninguém quer sair com uma pessoa que não tem controle sobre si. E ele ficava assim, ele ficava fora dele. O alcoolismo tem vários efeitos e muitos negativos sobre a saúde física e psíquica dos indivíduos. Ele pode causar, primeiro pode começar com uma ansiedade muito grande, isso variar para a depressão, a agitação, sono intranquilo. E pode até chegar a ter quadros psicóticos, com alucinações, com delírios. E pode até chegar ao suicídio. Em alguns casos, a bebida alcoólica funciona como inibidor de emoções. Se a pessoa tem uma tendência ou se ela é uma pessoa estruturalmente agressiva, ela poderá sim, o álcool ele é um desinibidor. Então, passa a desinibir e a agressividade vem à tona. A mesma coisa acontece em relação à depressão, em relação à ansiedade. O álcool pode ser um start para uma depressão muito grave, para quadros de ansiedade, quadros de ansiedade ligados à angústia, que pode levar a pessoa até o suicídio. Ele já tinha um comportamento, ele já é na natureza dele ser muito agressivo. Mas, quando ele bebia, piorava a situação, entendeu? Ele não tinha mais controle. Eu acho que a bebida era uma desculpa para ficar mais agressivo ainda. Aí, no outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, que não lembrava do que fazia. Eu não sei se isso é verdade, mas era isso que acontecia. Era muito agressivo mesmo. Ultrapassar a dependência alcoólica exige uma terapia multidisciplinar. É muito complicado. A gente fala, a gente falava. E, às vezes, ele mesmo via as besteiras que ele fazia. No outro dia, ele dizia que não lembrava de nada, mas eram as consequências. Era todo mundo indo embora. Eles só... Eu não sei... Eu creio que ele tenha visto isso. Mas... Eu acho que em nenhum momento ele quis, assim, procurar ajuda mesmo. A gente falando para ele. Segundo a OMS, um total de 3,3 milhões de pessoas morrem todos os anos pelas consequências da bebida. 5,9 de todas as mortes no mundo. No grupo das pessoas entre 20 e 39 anos, 25% das mortes têm relação direta com o álcool. Um dos problemas que leva a esses fatores é o consumo da substância cada vez mais cedo. Mas hoje a gente vê que crianças e adolescentes muitas vezes conseguem ter acesso cedo ao álcool. E estimulados. Ah, porque tem que ficar de pileque, tem que isso, aquilo. E, realmente, é muito perigoso. Precisa-se ter uma segurança nas escolas, nos ambientes que as crianças e os adolescentes frequentam. Uma segurança, uma vigilância nesse sentido. Porque a gente ouve falar muitas vezes que colocam droga no copo, no refrigerante e tal. E isso, realmente, tem que ser vigiado. A publicidade de bebidas alcoólicas é um dos importantes fatores influenciadores de hábitos de consumo de álcool. Em particular, entre os jovens. Na mídia, há algum tempo atrás, o álcool, de fato, na televisão era muito mais veiculado. Apesar que ainda continua. A gente vê nas propagandas de cerveja, por exemplo, sempre uma coisa, assim, tentando ser politicamente correta, colocando a informação no sentido de beber é prejudicial, ou se o bebê não dirija. Mas, de qualquer forma, incentivando. E nas redes sociais, onde as pessoas têm muito acesso hoje em dia, é mais aberto. O perigo é que as redes sociais, elas podem ser acessadas por qualquer pessoa, inclusive crianças. O Estado do Acre não atingiu a meta do Plano Nacional de Educação e está entre os três estados brasileiros com maior taxa de analfabetismo no país, segundo informações do IBGE. Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio mostrou que o Acre está entre os 13 estados com as maiores taxas de analfabetismo no Brasil. Em comparação aos anos de 2016 a 2017, o número de analfabetos caiu apenas 0,2%. Ainda assim, o Brasil não atingiu a meta do Plano Nacional de Educação, de 6,5%. Apenas 14 estados conseguiram alcançar a meta estipulada pelo Plano. Das regiões brasileiras, o Nordeste tem a maior taxa de pessoas analfabetas, com 14,5%. Seguido do Norte, com 8%. Centro-Oeste, com 5,2%. Sudeste, com 3,5%. E a região sul, com 3,5%. E agora nós vamos falar sobre alimentação. Uma das dúvidas mais frequentes na hora de se montar um bom cardápio para a dieta é quais os tipos de carne escolher como fonte de nutrientes. A carne branca, frequentemente associada à alimentação light, entra em confronto com a carne vermelha, saborosa e controversa. Mas qual é a melhor opção? Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente recebe aqui a nutricionista Vanessa Lourenço, que está conosco todas as quartas-feiras, para falar sobre a qualidade de vida, sobre nutrição, cardápio e saudável, para que a gente possa ingerir todos os dias. Se você quiser, desde já, participar da nossa entrevista, você pode enviar para a gente um WhatsApp. O nosso número é 988023444. A Vanessa, ela responde aqui, ela tira todas as dúvidas. A gente pode começar explicando, já que o tema de hoje é essas carnes, né? Branca, carne vermelha, para as pessoas entenderem em casa. O que é considerado a carne branca? Bom, a carne branca são os peixes, as aves, os próprios mariscos, que têm uma carne um pouquinho mais clara, diferente da carne vermelha, um pouquinho mais escura. Elas se diferenciam em relação à composição nutricional. Não, todas elas são fontes de proteína. Então, as carnes, em geral, são fontes de proteína, proteína animal, uma proteína de alto valor biológico. Então, é ideal que as pessoas não retirem do seu cardápio esse tipo de proteína. E, em relação à composição nutricional, as carnes brancas acabam de ser consideradas uma carne mais light, mas por conta da quantidade de gordura. E tem uma quantidade de gordura um pouco menor, mas isso depende muito de onde está localizado. Então, por exemplo, o peito do frango tem um pouquinho menos de gordura do que a coxa do frango e a sobrecoxa. A gente agora falou do porco. O lombo do porco tem um pouquinho menos de gordura do que outras partes do porco. Então, depende muito de que parte do animal você vai ingerir. E quando a gente faz essa relação entre carne vermelha e carne branca, por que a carne branca é sempre mais indicada, principalmente pelos nutricionistas? Na verdade, hoje a gente tem trabalhado com a variedade. Então, de forma nenhuma, você tem que tirar algum tipo de carne da sua alimentação. Então, se você um dia ingerir frango, outro dia ingerir carne vermelha, outro dia ingerir o marisco, outro dia ingerir o porco, você vai equilibrar o seu cardápio e variar. Claro que a maioria das partes das carnes vermelhas são carnes que têm uma quantidade maior de gordura. Então, isso você acaba, durante um cardápio, que você tem que diminuir a quantidade de gordura e, consequentemente, a caloria da dieta, você acaba diminuindo a frequência. Mas, de forma nenhuma, retirar essa proteína tão importante, por que até uma fonte importante de ferro, é um ferro excelente, biodisponível para o corpo, que são das carnes vermelhas. Agora, a carne branca, ela pode ser recomendada para qualquer idade, seja para criança, idosos, pessoas com doenças crônicas, ou tem alguma recomendação específica? Não, qualquer idade. Sempre pensando nessa história que eu falei da variedade. Então, em qualquer fase da vida, desde a criança até o idoso, você deve variar e, principalmente, também pensar no preparo desse alimento. Então, o ideal é evitar as frituras, fazê-los assado, na brasa, cozido. Então, hoje, de forma nenhuma, vou começar uma dieta e vou fazer tudo grelhado, na chapa? Não. Você pode fazer cozido, pode fazer desfiado. As proteínas animais, elas são muito versáteis. Então, hoje, você tem vários cardápios e várias opções culinárias para que você introduza na sua alimentação diária. Ou seja, o importante é variar. Não é como você mencionou, só o grelhado. Não, as pessoas podem aderir aí de várias formas, comer e agregar a outros alimentos também, porque o importante não é só a proteína, né, Vanessa? Não, o prato equilibrado tem que ter proteína, que é um nutriente extremamente importante para crescimento e desenvolvimento. Você tem que ter o carboidrato a partir do arroz, da batata e as vitaminas e os minerais a partir das saladas. Não esquecendo da proteína vegetal, que são as leguminosas. Então, o arroz e o feijão, o arroz e a lentilha, o arroz e o grão de bico. Então, você vai fazer um prato equilibrado, machigando bem, comendo devagar. Hoje, a gente tem falado muito na tensão no momento que você come. A forma como você está se alimentando é importante, porque hoje as pessoas estão usando o celular para comer, às vezes vendo televisão. Então, no momento que você tem a tensão na hora de comer, você vai ter uma digestão e absorção desses nutrientes de uma melhor qualidade e você vai aproveitar melhor esses nutrientes desse prato tão equilibrado que a gente comentou. Agora, só para a gente finalizar, se fala muito em excessos na nutrição. A carne branca, por mais que ela seja saudável, rica em proteínas, ela também deve ter um equilíbrio, no caso do excesso de consumir todos os dias ou consumir em grandes quantidades? Sim. Cada nutriente, ele tem uma quantidade ideal para o indivíduo. Normalmente, a gente fala em aproximadamente 13 a 15% de proteína diária, em relação a carboidrato, 50 a 55% e gordura entre 25 a 30% durante o dia. Então, isso é equilíbrio. Cada indivíduo tem uma necessidade nutricional, desde a criança até o idoso. Então, de forma nenhuma, se você for iniciar uma dieta, procure um profissional que é o profissional nutricionista, que é o profissional mais qualificado para equilibrar o cardápio conforme a necessidade individual. Se você é diabético, se você é hipertenso, se você é obeso. Hoje, a obesidade é considerada uma doença. E ela vem com várias comorbidades. Então, o paciente obeso tem um risco maior de ter hipertensão, ele tem um risco maior de ter doenças cardiovasculares. Então, o ideal é que você trate com uma equipe multiprofissional e o profissional nutricionista é um profissional extremamente importante em todo esse processo de emagrecimento, de saúde e de qualidade de vida. No caso dos vegetarianos, que a gente sabe que hoje tem muitas vertentes do vegetarianismo, tem os veganos, essas pessoas geralmente retiram essa proteína animal. Eles não ficam com algum tipo de déficit no seu cardápio? É possível hoje você equilibrar a dieta do vegetariano. Você tem as fontes de origem animal, de proteína animal. Como eu falei, o feijão, a lentilha, o grão de bico. Então, é possível você equilibrar, mas tem que ser equilibrado também por um profissional nutricionista, porque em alguns momentos talvez precise usar uma suplementação, às vezes de vitamina B12, às vezes de ferro. Então, na verdade, é um estilo de vida. Ele, de forma nenhuma, pode ser descartado. As pessoas poderiam aderir, porém, com acompanhamento adequado para que você não tenha uma deficiência nutricional. O que nós orientamos é que seja uma alimentação com todas as fontes alimentares, tanto proteína animal como proteína vegetal, carboidratos, vitaminas e minerais. Porém, o cardápio do vegetariano, ele é possível também ser equilibrado. Tá certo. A gente agradece os esclarecimentos. Vanessa, lembrando que a nutricionista Vanessa Lourenço está conosco aqui no Nazaré Notícias, todas as quartas-feiras. Se você ficou com alguma dúvida, quiser participar da nossa entrevista, você pode enviar um WhatsApp para a gente. O nosso número é 9802-3444. Marcos. Obrigado, Vanessa. Obrigada. Um levantamento realizado pela FUNPAPA mostra os números da população de ruas em Belém. Segundo os dados, cerca de 800 pessoas estão morando nas ruas da cidade. Segundo a Fundação, entre os anos de 2015 e 2016, pouco mais de 500 pessoas viviam nas ruas de Belém. Atualmente, 90 pessoas são acolhidas pela Fundação em Centros Especializados, localizados em São Brás e Coraci. Foi constatado também que 79% dessa população é composta por homens levados à rua por fatores recorrentes ao uso de drogas e desemprego. De acordo com o órgão, as mulheres geralmente se abrigam em casas de família. Já os homens são vistos como provedor e sem saída vão morar na rua. O levantamento também constatou que, de 60% a 85% dos moradores de rua passam a maior parte do tempo em praças, feiras e áreas comerciais de Belém e Anandeua, por serem locais que podem ter acesso com mais facilidade a doações de comida. Vamos falar de saúde e sobre o cenário de raiva humana no município de Melgaço. Até amanhã desta terça-feira, foram notificados 14 casos de raiva humana com oito óbitos, sendo três confirmados laboratorialmente para a doença pelo Instituto Evandro Chagas e outros dois descartados. Até o momento, quatro pacientes seguem internados, sendo três na Santa Casa de Misericórdia, em Belém, e um no Hospital Regional de Breves. Todos estão em estado considerado grave. Coletas sorológicas foram realizadas em todos os pacientes que foram internados, inclusive os que morreram. Todas as amostras também foram encaminhadas para o Instituto Pasteur, onde estão sendo analisadas. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. Número é 988023444. Aí você informa o seu nome e a sua cidade. E ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição. O uso frequente de dispositivos móveis está prejudicando a visão das crianças e adolescentes. A educação à distância cresce mais que o ensino presencial. Pilates cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universo. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre tecnologia e saúde. O uso frequente de dispositivos móveis está prejudicando a visão das crianças e adolescentes. A miopia é o problema mais comum entre os pequenos e que não se desligam dos aparelhos eletrônicos. Júlia tem 8 anos e utiliza dispositivos móveis como forma de lazer. Gosto, me atraem jogos e vídeos na internet. A jornalista Lauane, mãe de Júlia, confirma o encantamento da pequena pelas funções disponíveis nos aparelhos eletrônicos. Como toda criança. Hoje em dia as crianças já nascem com o smartphone na mão. Ela ganhou um tablet quando ela já tinha 5 anos e eu controlo um pouco, eu tento controlar o tempo de uso. Eu costumo dizer que a Júlia é bem menina, ela brinca muito de boneca, assiste muito a televisão. Ela assiste aos vídeos, mas é mais à noite, ela não fica direto. E isso assim, eu não tenho que me preocupar quanto a isso. Mas o uso frequente pode trazer risco. Uma pesquisa do Centro de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação revela que 69% das crianças e adolescentes do Brasil na faixa etária entre 9 e 17 anos usam a internet mais de uma vez por dia. Os dados confirmam o crescente acesso dos brasileiros aos benefícios da tecnologia, mas ao mesmo tempo desvendam uma nova preocupação. As ferramentas eletrônicas estão contribuindo para o aumento da miopia. Quando nós lemos ou ficamos atentos a um determinado objeto, seja a leitura de livros, sejam as tablets, computadores, smartphones, nós piscamos menos. E o piscar é que dá a lubrificação do olho, como também a lágrima tem o efeito de bactericida, de matar as bactérias. Então, é muita chance que o paciente tenha ardência, dor de cabeça, dor em torno dos olhos, até mesmo uma sonolência exagerada, justamente em virtude do tempo que fica na frente do objeto, sem o devido cuidado. Quem já tem problema de visão pode ter o agravamento do quadro clínico. A gente começou a perceber com dois anos. Aí eu levei ela ao fitomologista e aí foi detectado que ela tem astigmatismo. Então, desde então ela usa, desde os dois anos. O problema de visão pode ser a miopia, hipermetropia, astigmatismo, para longe e a ave está cansada para perto a partir dos seus 40 anos. Hoje em dia, com o advento da grande procura, da grande necessidade de uso de dispositivos móveis, o que nós estamos observando, e alguns estudos já estão prevendo, é que, em virtude de uma maior acomodação que nós temos para perto, ao ficar vendo esses dispositivos, levaria a um aumento progressivo do globo ocular, ou seja, uma epidemia global de miopia, em torno de 2050, 2060. Para evitar mais prejuízos à visão, é necessário seguir algumas recomendações, principalmente antes de dormir. É fundamental que o paciente saiba que esses dispositivos acabam aumentando a atividade cerebral. Então, o ideal é que, pelo menos, 30 a 1 hora antes da pessoa, daquela hora determinada da pessoa dormir, ela esqueça o dispositivo móvel. Porque, senão, pode interferir até com sono, trazendo ansiedade, insônia. O fato de ficar no escuro com aquele dispositivo também é errado, porque pode ser que vá trazer mais danos para o paciente. Sempre tem que ter a iluminação adequada, mas não esquecer, procurar o oftalmologista, ao primeiro sinal de dor de cabeça, desconforto, independente da faixa etária. O Brasil segue na recuperação do setor de saúde e beleza, cujo crescimento, estimado em 2018, deve ficar em torno de 3% em relação ao ano anterior. O Brasil representa 6,6% do consumo mundial de produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. O mercado da beleza está em alta. Mesmo em tempos de crise, as estatísticas mostram que o brasileiro não abriu mão dos cuidados estéticos. O setor da beleza no país ocupa a quarta posição no ranking mundial. De acordo com o IBGE, o setor da beleza está entre os 10 principais segmentos do varejo. Não só apenas por causa das mulheres, os homens também estão tomando espaço nas pesquisas. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, esse setor brasileiro, que inclui saúde, beleza e bem-estar, representa 6,6% do consumo mundial de produtos para essa finalidade. Mas analisando apenas o consumo de produtos específicos, como protetor solar, cosméticos masculinos, perfumes e desodorantes, o Brasil ocupa a segunda posição no ranking mundial. E vamos falar de educação. Depois do encerramento das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, os estudantes têm até hoje para pagar a Guia de Recolhimento da União. O valor da taxa é de R$ 82,00 e pode ser pago em agências bancárias, dos Correios, Internet Bank e Lotéricas. No caso dos concluintes do terceiro ano do ensino médio da rede pública, o sistema de inscrição dará isenção automaticamente, mesmo que o candidato tenha esquecido de solicitá-la antes. O Enem, além de avaliar o desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do ensino médio, é uma ferramenta que ajuda na seleção de candidatos a ingressar no ensino superior e a ter acesso a programas do governo federal, como o Sistema de Seleção Unificada, o Programa Universidade para Todos e o Fundo de Financiamento Estudantil. As provas do Enem serão aplicadas em dois domingos, nos dias 4 e 11 de novembro, e os resultados serão divulgados em janeiro. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Abaitetuba, no Pará, o tempo segue firme e abafado. O dia será quente, sem possibilidades de chuva. A temperatura mínima deve ser de 25 graus e a máxima pode chegar a 29. No sudoeste do Pará, na cidade de Altamira, a previsão é que a quinta-feira tenha céu bem coberto, mas sem previsões de chuva. Os termômetros marcam a temperatura mínima de 24 graus e a máxima de 28. Já no município de Juína, no Mato Grosso, o sol deve predominar durante todo o dia e o tempo deve continuar aberto durante o final de semana. A temperatura deve variar entre 20 e 31 graus. A Biblioteca Pública Arthur Viana da Fundação Cultural do Pará receberá nesta quarta-feira, dia 23, uma concentração de escritores e ilustradores que irão participar do primeiro encontro de quadrinistas e escritores do Pará e a campanha do Gibi. Juliana Abreto tem mais informações. O encontro começa hoje e vai até a sexta-feira, sempre a partir das duas da tarde. A programação conta com palestras, oficinas em quadrinhos e rodas de conversa. Além disso, também será arrecadado gibis para a Bibiteca do Arthur Viana e será promovido um concurso com crianças e jovens entre 10 a 14 anos de idade. O concurso deve ser realizado hoje e o resultado sair na sexta-feira. O objetivo dessa ação é incentivar a leitura de gibis entre jovens e adultos. Juliana Abreto, para o Nazaré Notícias. E a educação à distância cresce em ritmo mais acelerado que o ensino presencial e já é opção para quase metade das pessoas que buscam uma graduação, segundo a pesquisa divulgada esta semana pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior. Pelo levantamento, foi possível constatar que 44% dos entrevistados optariam por essa modalidade, enquanto 56% dizem que preferem um ensino presencial. Nesse ritmo de crescimento, o Brasil terá, em 2023, mais alunos estudando à distância do que nas salas de aulas tradicionais. Na pesquisa, também foi destacado que a educação à distância não é tão valorizada no mercado de trabalho. Entre os que preferem a EAD, 67% têm mais de 30 anos, 83% trabalham, 25% são das classes sociais A ou B, 75% estudaram em escolas públicas e 25% em particulares. O Ministério da Educação divulgou nesta terça-feira as normas para ocupação das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES do primeiro semestre deste ano. O cronograma só será informado na próxima sexta-feira na publicação digital. A prioridade é selecionar aqueles candidatos que tenham sido aprovados no programa neste ano, mas que não puderam se matricular na universidade porque não houve formação de turma. Também poderá se inscrever quem prestou o Exame Nacional do Ensino Médio a partir da edição de 2010 e que obteve média aritmética das notas igual ou superior a 450 pontos sem ter zerado a redação. É necessário que a renda familiar mensal per capita seja de até 3 salários mínimos. O método Pilates que está sendo cada vez mais procurado como forma de exercitar o corpo principalmente por pessoas na terceira idade. Ele é um grande aliado para o envelhecimento saudável pois trabalha a mente, o alongamento e o equilíbrio. Estica, respira e alonga. A prática do Pilates fornece inúmeros benefícios para a saúde e bem-estar do corpo. O Pilates é um método de condicionamento físico em que ele busca harmonizar o corpo e a mente. Então, em todos os exercícios há essa integração de corpo e mente em que envolve respiração, controle do movimento e os principais benefícios são o aumento da flexibilidade, força, tono muscular. O método de condicionamento físico proporciona a ligação do corpo e da mente com ênfase no fortalecimento muscular. Ele trabalha principalmente aumentando a flexibilidade que é uma valência física muito importante inclusive para a funcionalidade. Aumenta a força muscular, mantém o idoso em forma, entre outros benefícios. Dona Ivania Amaral adotou a prática há um ano. A força há mais de um ano é porque para melhorar a coordenadora motora, coordenação motora, porque eu caia muito. Aí depois que eu comecei a fazer pilates já melhorei 100%. Qualquer pessoa pode fazer o pilates, mas antes é importante realizar uma avaliação física. Todos os treinos são baseados na avaliação física. Então, na avaliação a gente identifica quais são as principais necessidades, seja criança, seja adulto ou idoso e a partir daí a gente monta um treinamento específico. Nas aulas de pilates todo o corpo é trabalhado. A atividade contribui para a melhoria da musculatura, além de contribuir no equilíbrio, muito afetado em pessoas acima dos 60 anos. Equilíbrio, então, respiração, equilíbrio, principalmente equilíbrio, né? Com o tempo ele vai se tornando mais difícil e aqui a gente tem a oportunidade de treinar esse aspecto, né? As turmas são reduzidas. Em média, elas contam com três ou quatro alunos. Assim, fica mais fácil fornecer um atendimento personalizado, de acordo com a necessidade de cada um. A Polícia Civil divulgou nessa semana as normas para a realização de festas juninas no Pará. De acordo com a portaria emitida no Diário Oficial do Estado, as festividades podem ser realizadas entre 1º de junho e 30 de junho. Além disso, cada evento deve durar seis horas com encerramento até meia-noite. Para que a festa junina ocorra normalmente é necessária uma autorização da divisão de polícia administrativa por pelo menos três dias antes do evento. Também é necessária a apresentação do licenciamento especial de fonte sonora emitido pela SEMA. No caso de festas juninas em escolas está proibido o uso de bebidas alcoólicas e de sons de aparelhagem. O uso de balões infláveis, bombas juninas e fogueiras a menos de 200 metros de postos de gasolinas sem autorização dos órgãos está proibido. Em caso de descumprimento de alguma dessas ordens o evento será suspenso pela polícia civil. Juliana Brito para o Nazaré Notícias. E vamos finalizar o Nazaré Notícias de hoje falando de leitura. Ler ajuda a conhecer novas culturas, histórias e universos e é uma prática que deve ser estimulada desde a infância. como tornar a leitura mais prazerosa para as crianças. Quantos você aperta um número ele aparece na janelinha aperte um ou cinco viu só apareceu. Aos seis anos Samile está aprendendo a ler. O universo da leitura ainda está se descortinando para a menina mas já é uma paixão. Muito. Ler a minha vida. O hábito da leitura deve começar assim desde a infância. Um incentivo que deve ser inclusive da família. É muito importante que a criança esteja envolvida num ambiente alfabetizador. É importante que a família em si tenha o hábito de ler para que a criança presencie e tenha como exemplo esse ambiente. É importante também que dentro da mobiliária da criança no seu quarto ela possa ter à disposição dela esses livros. Outra coisa que é importante para a criança é o lúdico. então estar num ambiente onde ela tenha o cantinho dela próprio para a leitura estimulador e que essa família valorize esse cantinho da leitura é importantíssimo. A criança por si ela deve apresentar prazer em ler e esse prazer ele se compõe também introduzindo essas atividades de lazer com os pais para lugares aonde ela possa ter contato com o livro sair com a criança para uma biblioteca sair com a criança para uma livraria Na escola são muitos os métodos para inserir a leitura na rotina das crianças Quando a criança ela não tem esse estímulo todo para leitura quando ela está aprendendo principalmente nós trabalhamos com primeiro ano e nós trabalhamos sílaba e nós não podemos hoje trabalhar uma palavra isolada ela tem todo um contexto né para a criança poder entender e interpretar né ela tem que visualizar ela tem que imaginar então a leitura ela leva a criança à imaginação ela vive aquela história E para que a criança tenha gosto pela leitura é bom respeitar sua faixa etária com livros produzidos para elas Essa editora explica como é feito um livro infantil o primeiro texto que nos é enviado se ele vai entreter a criança porque o livro na instituição ele tem que divertir a criança se não divertir a gente não vai conseguir passar os valores que o livro se propõe O mais importante para o livro infantil a gente chama que é mostro de texto textos pequenos na página não adianta você pegar um texto e colocar uma página inteira de texto que a criança vai olhar isso primeiro porque a gente já sabe que a criança não é acostumada a ler ganha tablet ganha eletrônico feliz da vida vai ganhar o livro vai olhar deixar de lado então tem que chamar atenção então se ela vai abrir o livro ah o texto é pequeno eu vou ler então vai acostumando a criança a gostar da leitura então não adianta forçar a criança a ler tem que ir devagarzinho para ela gostar daquilo ela vai absorver aquilo O Luiz se dedica a literatura infantil há mais de 20 anos seu principal personagem é o jabutigão aliando a magia dos livros ao teatro meu personagem completou agora 22 anos eu fiz agora a apresentação de número 969 já estou caminhando já para mil que para mim é histórico para chamar a atenção dos pequenos leitores a integração com outras linguagens é importante entre elas a ilustração um recurso comum nos livros infantis a gente tenta mostrar na ilustração na verdade o que o texto está dizendo o texto está falando por exemplo um trestudo e uma folga de animais então a gente tem que mostrar isso e ela tem que botar isso na imaginação dela também não mostrar tudo ela também tem que interagir com o livro então às vezes a gente não bota toda a cena que está escritura naquela página apenas um pedaço para aquilo que ela vai criando na própria imaginação dela com a criatividade devolvendo a criatividade dela para ela também construir a história o pequeno Guilherme gosta dos livros ilustrados e ler já faz parte de sua rotina dá para imaginar tem vários que eu gosto de ler a vida de leitor do Guilherme mal começou e ele já sabe quantos livros quer ler 10 milhões e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens você pode enviar para o nosso WhatsApp e se você quiser rever nossos vídeos acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou a nossa página no Facebook ajude os meios de comunicação da Arquidiocese de Belém seja mais um faça parte da família Nazaré ligue 4006 9211 o Nazaré Notícias de hoje fica por aqui a gente se encontra amanhã na próxima edição até lá até lá o o o o o o o o o e o o